O Corpo de Bombeiros fez o resgate de um boi que caiu dentro de um buraco de captação de água na BR-116, próximo ao bairro Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadar Zaléu. Segundo o vigilante da edificação, ele percebeu um cão latindo muito, né, por um ponto fixo ao assumir o serviço. Ao ir até o local, achou o animal preso no buraco e não soube precisar o quanto tempo ele estava preso, né. Olha, e é difícil para tirar, né, o animal é pesado, o proprietário do animal também chegou no local para apoiar no resgate, né. Olha lá, com o uso do equipamento apropriado, o animal foi erguido e retirado do buraco, ficando sob cuidados do dono, né. Tristeza, né, animalzão desse porte aí, né, cai, né. E aí é perigoso, né, País. É porque, dependendo do jeito que o bicho cai ali, pode quebrar o pescoço, olha lá, que foi resgatado. E ali eles vendem os olhos, né, para o animal não ficar assustado, né. É o País que me dá essas dicas aqui.